Tudo que um dia eu tentei fazer, mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Achar que é só me duvidar, me dar, me dar, me rolar Não se malta do coração, de quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você É o modelo, o modelo 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 É o modelo, o modelo